Música Daí galera, chefe novamente na área, a gente vai começar mais uma série pro canal, agora Mega Man Legacy Collection Na versão de Xbox One, composto por 6 games na versão em HD galera, numa coletânea que traça os clássicos do Nintendinho A gente vai conferir do Mega Man 1 até o Mega Man 6 galera, quem conhece Mega Man tá ligado como é que a franquia funciona Você pega um poder de um boss e vai pro outro Infelizmente a Capcom nos deixou na mão com a série, não tem trazido mais games e os últimos games foram chacoteados pelos fãs da série galera Mas eu sou fã dos games retro galera, e aqui a gente vai conferir então Mega Man Legacy Collection na versão de Xbox One A gente vai conferir então aqui, o game tem linguagem em português e vai ter pessoalmente em todas as opções aqui A gente vai ver aqui as opções, a gente tem aqui então a versão do Mega Man, Rock Man, que também são duas Temos aqui alternar o perfil do usuário, beleza, vamos conferir aqui galera, tem ali também opções de idioma, desafios A gente tem por exemplo aqui, opções com desafios que a gente pode tentar vencer os bosses A gente pode ver isso no decorrer da série, a gente tem aqui galera os jogos Aqui a gente tem então primeiro o Mega Man, o classicão que a gente vai começar, depois a gente vai pro Mega Man 2, o 3, o 4, o 5 e o 6 galera O Mega Man 1 e 2 se não me engano são os mais difíceis da série no Nintendinho A gente tem aqui também a opção de banco de dados, opções galera, vamos conferir aqui A gente tem então, a gente vai fazer aqui a ligação de margem E vamos colocar galera então aqui algumas coisas com opções em HD Vamos aqui pessoal fazer então agora a configuração de botões, ali é bem simples, vamos olhar pra jogar Então aqui ó, o clássico Mega Man lançado no ano de 87, em 1987 galera, foi onde iniciou-se então o primeiro Mega Man lançado para o Nintendinho do 8 bits Então aqui galera a gente tem então a ordem dos chefes tradicionais O Cut Man, o Guts Man, o Ice Man, o Bomb Man e o Fire Man e o Elec Man A gente vai começando galera pela ordem para, de acordo com o detonado, o primeiro boss é o Bomb Man galera Para quem não sabe a gente vai tendo que derrotar os bosses e cada um deles tem um ponto fraco Ou então você descobre como derrotar um boss, recebe o poder daquele chefe e aquele poder vai referir para você detonar outro chefe Então começa aí um grande quebra-cabeça galera, então na ordem aqui do detonado, a primeira fase do game é no Bomb Man galera Então a gente vai aqui, conforme eu for morrendo, logicamente que eu vou morrer bastante para variar Eu vou fazendo corte no vídeo galera e vou trazendo exatamente de onde eu morri, dando continuidade então no game Então aqui galera a gente tem a versão dele com gráfico melhorado, com o ataque de quadros melhorada O Mega Man 1 galera, se a gente não conhece vocês vão ver como é que essa belezinha funciona Não é um game fácil pessoal, esse game ele é dificílimo para estar sendo zerado na versão original e aqui também não tanto no HD galera O clássico, o sistema sonoro, todo ele mantido fielmente ao game original E a clássica jogabilidade, vocês podem ver que tem que ter um cuidado clássico aqui Sou muito fã galera de games retro, eu já jogo videogame desde aquela época, desde o Atari A gente pode ver que teve ali uma queda de quadros Nada que atrapalhe a jogabilidade, vamos ver que tem galera por cima A gente tem aqui em cima algumas, algumas, teria ali algumas energias Vamos ficar lá galera, então aproveitar para pegar na sequência Vamos aqui pessoal fazendo subida Algumas energias aqui então Vamos pegar aqui pessoal, vamos subindo Temos que ter um cuidado com essas partes Olhem só como é que funciona, se for atingido acontece isso Eu já ia comentar sobre a queda Temos que pensar rápido aqui galera Temos que ter cuidado ali, é uma parte troll mesmo E assim começa só a primeira fase galera do jogo Tentar que subir Não é fácil galera, esse Mega Man ele é bem difícil Eu não tenho muita experiência na série Beleza, vamos pegar galera aqui Essa energia aqui, a gente carrega Tem a clássica situação que se o Mega Man pegar nos espinhos ele morre na hora Vamos aqui avançando então galera No primeiro vídeo da série Olhem ali o Ninja, o Ninja está me dando aquela trollada básica Vai soltar aí tio Beleza, vamos dando aquela pegada galera Sempre é bom dando tiros porque inimigos vão aparecendo Vocês podem ver que ela, até a clássica paralisação de taxa de quadros do Nintendinho foi mantida galera Mantendo-se fiel mesmo ao gamer original Se eu tomar aquele tiro eu morro Situação aqui, vocês podem ver É um jogo realmente troll, eles não perdoam Respalda inimigos infinitos Vamos aqui pessoal Conferindo com calma Tem que dar aquela Observada no cenário De avançar Parece que não é destruída Ainda mais essa Vamos dando aquela subida aqui galera Tem que cuidar que vem os inimigos aqui pela retaguarda do nosso amigo As partes de pulo do Mega Man são sempre muito técnicas, difíceis Certamente tem uma parte difícil galera Bem difícil E aqui vocês podem começar a conferir galera Como é que vai funcionar essa série É um game difícil galera Eu já sofri ali meu primeiro revés Vamos aqui Tem um time aqui certinho Vamos aqui pessoal Novamente ali A gente pode conferir galera Não tem muito o que comentar E seguir metrol Vamos aqui pra frente Como não jogar o Mega Man Galera, é um tutorial De como você não joga o Mega Man Tenho cuidado aqui agora Tem um time certinho aqui Vamos pra frente Beleza É só a primeira fase Uma fase tranquila Leve Temos aqui galera Então Ninja Vamos tentar recuperar a vida de perdida Pode ver que a minha energia foi pro espaço já Vamos aqui Vamos pessoal Tentando esse inimigo Obrigado que agora a gente vai ter mais inimigos Tem um time certinho aqui pra gente pegar esse cidadão aí Batei tio Beleza Então só com a metade da minha life Uma vida Coisa tranquila Temos que ter um cuidado Tem um timezinho nessa descida Vamos aqui aguardar galera Tem que ter Na verdade paciência Teria que ter paciência Mas não é uma questão de paciência Os jogos 8 bits não perdoam galera Erros Vocês podem ver a minha energia Tá de boa Pra chegar no chefe No primeiro chefe do game Galera Nada Difícil Como vocês podem encontrar no vídeo Vamos ver se a gente consegue uma proeza Eu posso tentar uma proeza Mas também não sou mágico Vamos tentar galera aqui então Fazer o seguinte Vamos tentar galera Pegar ele aqui Agora na descida Vamos aqui descendo com cautela Esse aqui a gente tem que dar tiro galera Talvez assim seja mais fácil Vamos pra lá então Vamos tentar mais uma vez Primeiro boss O Bomb Man galera O louco já sai ali Grudado Na função do Mega Man Tem toda A barra roxa lá galera A energia dele Sempre um boss Os bosses são difíceis Vamos aqui galera Vocês podem conferir A gente Detona então galera O primeiro boss aqui No Mega Man Legacy Collection A gente ganha o poder dele Aqui então Eu vou trazer uma fase galera Por vídeo Então a gente vai encerrando aqui galera O primeiro vídeo da série Espero que tenham gostado da série A gente vai iniciar então galera Agora games nesse gênero E outros no canal Então caso tenham gostado do vídeo Comentem, deem like E até a próxima Até a próxima E aí 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 Legenda Adriana Zanotto